um pouco antes você me falou que a iluminação é ela não seria um um salto quântico porque ela teria que estar vinculada com a possibilidade do amor né o biocosmos inteligente Rogério seria uma somatória dos nossos pensamentos e sentimentos da nossa razão filosófica do nosso senso crítico ou ele independe de tudo o que o ser biológico tem como resultado aqui na terra no biocosmos inteligente depende diretamente do resultado que os seres inteligentes do universo dentro dos quais nós somos sapiens da terra estamos produzindo com o nosso progresso ou não certo o biocosmos inteligente ele poderá ser entendido na medida em que a interconectividade não local nos isso diz claramente que uma informação ela não demora nada para ir daqui para isto se um elétron lá no polo sul vibrar chamando um elétron no polo norte os dois instantaneamente se vinculam havendo a interconectividade não local entre o outro e não gasta nem um tipo de tempo nem um nanosegundo ou um bilio seco porque é instantâneo ou seja a informação entre um e outro não cruza nenhuma distância ou nenhum espaço de tempo no âmbito interno do universo fica por fora ela não local ou seja ela ela independe da da localidade dos elétrons por isso que chama-se não local então biocosmos inteligente é um processo de acúmulo de alguma informação que ocorre de modo não local tá na verdade ela essa mente universal emergente ela ela está ganhando um ímpeto muito grande na medida em que o aspecto bio do cosmos ou seja o aspecto biológico do cosmos começou a atuar o aspecto biológico do cosmos esse cosmos que tem 13.8 bilhões de anos usando o fuso horário o modo como a gente conta o tempo aqui na terra mas vamos entender o seguinte os nossos corpos atuais nós temos aqui nitrogênio carbono fósforo enxofre hidrogênio oxigênio esses seis elementos que eu falei aqui químicos compõem 99,2% de todos os elementos químicos presentes nos corpos da gênero os 0.8% é ósseo uma somatória de mais de 30 40 outros elementos químicos mas esses seis compõem basicamente todo o corpo da gênero principalmente o carbono qual o problema de onde é que o carbono que hoje está nos nossos corpos de lecnefe todos os elementos químicos à exceção do hidrogênio e do hélio e do hélio que surgiram no primeiro micro segundo da criação universal o hidrogênio quando se juntou criou a primeira estrela começou a provocar a fissão nuclear começou a produzir hélio mas a estrela também tem um tempo de vida como a gente tudo nesse universo sofre entropia então nasce para morrer então a primeira geração de estrelas que surgiu no universo não produziu elementos químicos complexos era tudo só que dos restos mortais da explosão das primeiras estrelas surgiu a segunda geração de estrelas e isso aqui dura bilhões de anos essa segunda geração de estrelas é que começou a produzir em um processo de que estrelas amarelas tipo sol por exemplo o nosso sol não tinha nem surgido ainda o nosso sol só surge a terceira ou quarta geração de estrelas do universo mas deixa outra história a segunda geração de estrelas começou a provocar uma produção maior do tamanho das estrelas e o peso da do tamanho das estrelas começou a fazer com que digamos estrelas amarelas tipo sol um bilhão de anos dois três quatro cinco seis sete bilhões de anos a estrela se tornava uma vermelha grandona aí nessa hora em que ela se avolumava e mudava o seu brilho e amarelo para vermelho aqui ela explicava que ela estava começando a produzir elementos mais pesados tipo ferro um níquel carbono aí quando ela explodia ou implodia se transformando em um anão branca ou explodia tipo um super gigante vermelho ela soltava esses elementos então os elementos que compõem os elementos mais pesados e complexos que compõem nossos corpos só começaram a ser produzidos no universo e depois junto com a terceira geração de estrelas isso demorou bilhões de anos o que é que eu tô querendo dizer com isso que o nosso universo existiu um dois três quatro cinco bilhões de anos sem ter um ser biológico a modo do carbono porque o carbono só começou a ser produzido depois que o universo tinha três quatro cinco seis bilhões de anos com a terceira geração de estrelas que surgiu então esse biocosmos inteligente que é a mente cósmica emergente por que que ela existe? porque a mente que criou esse universo faliu houve uma mente que criou a singularidade e caiu lá as outras mentes que haviam criado essa singularidade já com todas as regras também mergulhou então esse universo começou a obedecer a leis que foram criadas antes da sua criação mas o bicho começou a funcionar essa turma que criou o que não devia mergulhou e estando aqui dentro é preciso criar agora uma mente com novas leis diferentes das que existiam antes porque as que existiam antes respondem pela lei científica que move o universo mas não responde pelo modo como os seres que vivem dentro desse universo se movem ou se comportam isso depende de quem? do livre arbítrio de cada um do mais ou da inexistência de livre arbítrio como é o caso dos nossos irmãozinhos leões, cavalinhos esses não contribuem para a formação do biocosmo do biocosmo na sua parte inteligente eles contribuem para a formação da mente por que? porque um cachorrinho ama o ser humano um dinossauro ama o ser humano um jacaré também não mas o cachorro ama o ser humano a vibração do coração da espécie dos cães que só surgiram nos últimos dez mil anos as alminhas que estão vinculadas a esses corpos elas contribuem através do DNA dos cachorrinhos para essa criação dessa mente emergente mas um cachorrinho não produz informação crítica com senso crítico com razão filosófica nós e outras raças do cosmos que surgiram depois que o aspecto biológico começou a existir a moda do carbono isso quer dizer o que? que a mente emergente biocosmica só passou a existir no universo na hora em que seres biológicos movidos a carbono nessa opção do carbono começaram a poder evoluir essa mente foi sonhada pelo projeto talms pois que ela só foi sonhada porque uma mente demo cósmica desse universo para ela faliu que foi a primeira tentativa deles de criar algo inteligente e o oculto interno da criação faliu a moda demo porque porque eles nunca conseguiram amar ter valores altruísticos então o projeto tal criou vida biológica para ver se através de seres biológicos pudesse existir a evolução espiritual a evolução mental e espiritual desses seres para que as informações fossem produzidos e qual é o grande abacaxi disso tudo? Soren Kierkegaard filósofo da Marquesa ele dizia que o ser humano ele consegue se enganar de duas maneiras primeiro acreditando num monte de bobagens que não é verdade bobagens que está falando sou eu Soren Kierkegaard dizia acreditando em muita coisa que não é verdade e a outra forma é deixando de acreditar no que é verdade porque não consegue perceber qual o problema do jeito que você solta uma pedrinha no meio de uma bacia de água na hora que essa pedrinha ela produz ondas essas ondas vão indo até o limite da bacia cada onda que chega na superfície da bacia registra nessa superfície a informação os elétrons de cada ondinha dessa contam tudo que houve com ele com aquele elétron desde que ele estava dormindo ali no meio da água aquela pedrinha ele teve que acordar o elétron pega surf nas ondas ele veio surfando na onda até registrar toda a história dele na bacia se a gente pudesse tirar alguém tir de toda a superfície da bacia as informações registradas em 2D em duas dimensões que cada onda registrou ali se a gente tivesse tirasse essa tira e colocasse uma supermáquina projetora que iria projetar o filme da história de todos os elétrons que se deslocaram de algum ponto da bacia até a borda e essa máquina pudesse traduzir de forma 3D para a gente assistir o filme a gente viria a história de cada elétron o que a física quântica diz? que cada vez que Giane pensa possente isso promove uma vibração que colapsa a informação X porque a consciência de Giane pensou, sentiu através do espírito dela que através do cérebro desse corpo promoveu uma variação X e na hora em que Giane pensa ou senta é como se fosse uma pedrinha caindo no oceano do universo aí as ondas desse pensamento e dessa sensação de Giane vão se propagando você sabe até onde? até o limite do universo então tem tudo que qualquer gatinho inseto Rogério Giane um E.T. quem tiver mergulhado no universo pensou sentiu emite uma onda e essa onda igual ao eletronzinho da bacia chega lá no limite do universo na borda do universo os cientistas dizem que se a gente tira assim tira com todas essas informações e uma luz lá de fora limpa e incidindo sobre isso e pegando a sujeira das informações aí a gente tá falando que é de holografia provocaria no universo a sensação de três dimensões que é exatamente a que a gente tem em outras palavras a mente da consciência aí que tá dizendo isso sou eu não é física quátrica que eles não chegam à mente da consciência de quem criou esse projeto com as leis que estavam ainda no tempo da singularidade hoje essa singularidade tá se expandindo à base desse universo então tudo que a gente vivencia aqui de 3D nada mais é do que a projeção de projetos espirituais que essa consciência ou todas as consciências estão trabalhando ao mesmo tempo isso implica dizer o quê? que a cada segundo a mente emergente do biocosmos ou seja, o biocosmos inteligente está sendo processada pelos nossos pensamentos os bons e os ruins pelos nossos sentimentos os bons e os complicados e nesse vai e vem a cada nanosegundo a mente emergente do universo vai se modificando de uma forma ou de outra e é por isso que se pretende que todos nesse universo possam evoluir pois que é preciso criar essa mente coletiva não para modificar o estado do universo como ele está se expandindo até ter o seu fim mas para resolver o problema das almas que estão mergulhadas aqui reajustando o DNA do criador e de todas as criaturas a mente que precisa ser criada é a mente que vai resolver o problema da formatação do DNA esse é o segredo fantástico não tem romantismo mas é fantástico deixa de ser profundamente romântico porque depende de cada um de nós e a grande importância de saber utilizar a nossa inteligência e o senso crítico e a razão filosófica e a parte mais importante o amor que amealhamos em nosso coração e estamos chegando ao final do nosso programa infelizmente né Rogério em nosso nome por favor transmita a todos os ouvintes o nosso nosso beijinho ele está desde o início do programa aqui pedindo para que eu mandasse beijinho a todos os ouvintes está aqui registrado e mais uma vez gratidão por esta oportunidade e até o nosso próximo programa tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo e se você chegou até aqui significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento por isso gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Ormond a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos é só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica